tudo é muito interessante, não é? Mas o que eu achei muito legal, assim, do projeto foi, assim, esse calor humano, sabe? De chegar ali, de se envolver com a comunidade, da gente fazer encontros, fazer café, fazer... Assim, é muito agradável, sabe? Daí depois o pessoal fez um churrasco na horta, e esse envolvimento, assim, essa coisa de construir junto, do trabalho coletivo, não tem nem explicação, assim, de tão rico e interessante que é. Parece que, assim, a gente, não sei, é muito agradável, assim, é muito gostoso, assim, estar envolvido com o pessoal, estar fazendo as coisas junto, e eu acho que é isso que mantém, assim, a horta em pé, e com certeza eu acho que a gente vai conseguir fazer que esse projeto floresça, e que seja um exemplo aí para a comunidade, para as escolas da região e tudo mais. Daí também eu queria ouvir o nosso bolsista, né, o Vinícius, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre à frente, assim, é uma pessoa super... Que, nossa, super, assim, está ali pegando junto, o pessoal da vila, não sei se vocês chegaram a convidar alguém da vila para falar, Vinícius. A dona Janete, alguma das senhoras ali. Também tem as bolsistas, não é? As meninas, a Isabel, e a... Ai, me fugiu o nome da... A Isabel, me ajuda, Vinícius. Maísa. E a querida Maísa, que podem falar. A Maísa falando pelo técnico, e a Isabel pode falar pela agronomia, não é? Como que elas estão vendo a horta, como é que foi a experiência delas. Acho que da minha parte seria isso, pessoal, para mim não me estender muito, tá? Muito obrigada a todos. Obrigado a você, professora Suzana, pela contribuição. Acho que esclareceu muito desde o princípio, né? E, de fato, vamos passar, então, para escutar os nossos bolsistas, né? Nós temos o bolsista do grupo, que é o Vinícius, e as colaboradoras, que são bolsistas voluntárias, então, Maísa e a Isabel. Pode ficar à vontade para começar entre vocês aí. Fica à vontade. Fala com vocês. Então, boa noite, pessoal. Queria mostrar um pouco das atividades que a gente está envolvendo na horta, né? Queria também agradecer o apoio... A gente não está te ouvindo, Vinícius. Espera aí, então. Deve ser rolando o microfone. Agora deu. Agora sim, Vinícius. Boa noite, pessoal. Conseguem ouvir agora? Me ouvem agora? Sim, sim, Vinícius. Certo, então, vamos lá. Gostaria de agradecer, primeiramente, né? A Prefeitura de Santa Rosa do Sul, que eu acho que a horta hoje existe, é devido ao apoio que ela deu e incentivou também a horta comunitária, né? Ela cedeu, então, a parte do terreno, bem como todos os palanques e a tela, né? Para cercar. E a tinta também da pintura dos palanques. Então, a gente também ia citar o apoio do Instituto, né? Que o Moisés, na parte das frutíferas nativas, a gente tem uma parte da horta que é destinada somente para a plantação das frutíferas nativas, né? Todas as mudas foram doadas pelo Instituto, né? Com o auxílio do Moisés, também para a implantação delas na horta. Aqui, eu acho que é uma parte das partes mais interessantes que a gente tem na horta comunitária, que é conseguir linkar, né? O técnico e a agronomia junto nas atividades aqui. Foi feito em cantenamento aqui com o trator, né? Com o Geraldo fez para nós. E aqui a professora Ivete, no ano passado, né? Bem no início da implantação da horta, ela fez a distribuição do alcário e com o adubo também orgânico, tudo com as aulas de agricultura dos primeiros anos. Então, eu achei bem interessante essa parte aqui, porque é uma coisa que os alunos reclamam bastante, que é a falta de prática e tudo mais no curso. Então, aqui, se puderam ver na prática, né? Como que funciona e poder, né? Trabalhar aí. Aqui mais alguma foto também do momento da distribuição. Aqui, como eu já disse anteriormente, foi feita a pintura dos palanques também, da horta comunitária. E aqui, então, foi o recebimento da tela. Vinícius. Tivemos uma reunião aqui com o professor da Unisul, do João Toledo Monteiro, né? Que ele veio falar um pouco sobre as sementes crioulas para nós. Também foi bem rica a reunião. Temos algumas sementes já plantadas na horta comunitária. E aqui foi uma roda de conversa que a gente fez com as mulheres do grupo sobre as punks, né? Com a professora, com a Jaqueline, do Museu do Instituto. Então, aqui foi mais o início da horta comunitária, algumas atividades que a gente teve lá, as canteiras de polvo, alface e tudo mais. Como o plantio, assim, foi... Deu muito certo e o pessoal da horta não conseguiu, no início, dar conta do consumo, a gente fez a venda de alguns kits orgânicos no início, que foi bem interessante. E a apresentação, eu acho, de imagem seria isso. Travou o áudio? O que foi? Não, não, não está funcionando. Deixa eu aproveitar, né? Eu vou já fazer uma pergunta aqui para os bolsistas, você e também as meninas que estão aí presentes, né? Por que vocês desejaram ser bolsistas desse grupo ou projeto? Eu acho que... Eu sugiro deixar... Deixa as meninas começar falando, então, agora. Isabel ou Maísa, qual que fala primeiro? A Isabel está congelada, a Maísa? Pode ser, Maísa? Ou fala você, então, Isabel. Oi, pode ser. A minha câmera não está funcionando, mas então eu vou... Vou só falar mesmo. Eu comecei a ser voluntária, assim, comecei a participar mais esse ano, né? Tive mais participação mesmo. E eu me interessei muito porque o projeto uniu a escola, os alunos e a Vila Nova. E falando como moradora, quando a gente começou a ter as aulas, a gente não imaginava que chegaria ao que estamos hoje, né? Que é a horta comunitária. E um espaço grande com diversidade de hortaliças e frutíferas. E está sendo uma experiência ótima, tanto para os estudantes, tanto para os moradores. Porque a gente está tendo muito aprendizado novo, está tendo contato direto, né? Está tendo a prática. Eu acho que é isso. Isabel, quer falar alguma coisa? Oi, boa noite. Então, eu não sei se... Eu acho que vou ligar, vou tentar ligar a câmera. Eu sou participante voluntária do projeto, desde 2018, logo quando começou. Eu participei de todas as aulas teóricas e depois, com a prática agora, né? A gente implantou a horta comunitária. Participo das atividades como plantio, capina, colheita. E de muita valia, é muito importante o projeto para a gente. Por quê? Para mim, que sou da agronomia, é um aprendizado a mais, porque gosto mesmo da prática. E como, assim, moradora, né? Porque eu sou de Belém, mas eu moro agora na Vila Nova. É de suma importância, porque uniu a escola e os moradores da vila. E eu vejo isso na vida aqui, no cotidiano aqui na Vila Nova. Porque o pessoal, morador da vila, se uniu mais com esse projeto. E a gente tem uma união tão grande que é como se aquilo ali fosse o nosso prazer diário. Porque levou para as pessoas daqui, da Vila Esperança, a comida de boa qualidade, porque o que a gente produz ali é tudo orgânico, sem excedente químico. O que a gente planta ali, a gente sabe o que está fazendo, o que está plantando. e depois o que a gente está comendo. Então, a importância para mim é isso. E eu tenho que agradecer também à professora Suzana, que começou o projeto. Agradecer ao professor Streck, que está dando continuidade. E o Geraldo, pela assistência que a gente tem todo o tempo, com maquinário, com transplante de mudinhas. E também ao Vinícius, que é o nosso líder, entre aspas, líder ali diante da Vila Nova. E é muito importante esse projeto, gente. Muito importante. E quem quiser participar, seja da Agronomia, do Técnico, e também da Vila Nova, que a gente está sempre convidando, pode vir, chega com a gente, que a gente vai dar mais espaço. E é isso. Muito obrigada. Não sei se o Geraldo também não quer falar um pouquinho, Geraldo. O Geraldo teve uma participação fundamental ali no projeto. Muito bacana, sim. Não sei se não quer comentar alguma coisa. Não sei se ele está aí ainda. Boa noite, pessoal. Consegue alguém? Estamos ouvindo. Bom, primeiro, agradeço as falas. Boa noite a todos que estão participando. Que tiraram tempo nessa noite para estar acompanhando essa apresentação bem importante para apresentar os projetos da instituição do campus. E o projeto da Horta Comunitária é um xodó, digamos assim, já indo para o terceiro ano de execução. E a gente vê muito valor nas ações que são executadas e desenvolvidas em conjunto, né? Tanto a parte do centro, do instituto, os técnicos e os alunos, em conjunto com o pessoal da Vila Nova, que são os principais desse projeto, que é o sentido de a gente estar unido, fazendo as atividades, para contribuir um pouco com a vila, com as parcerias que nós temos com a população e compartilhar um pouco das atividades e conhecer, aprender junto com eles, um pouco de manejo, a gente traz um pouco da parte de conhecimento que temos da instituição, o pessoal também que trabalha e produz aqui na Vila, os agricultores tendo seus plantios em casa, também contribuem conosco na parte do plantio da diversificação e produção no projeto da Horta Comunitária. Então, é uma soma de forças, uma soma de pensamentos e de energia para que esse projeto tenha continuidade, né? Então, e cada vez se fortaleça, cada vez se fortaleça e continue abrangendo e produzindo alimentos para a comunidade, né? E além de ser um espaço para a produção de alimentos, para a subsistência, para o consumo, é um importante espaço para a convivência, né? Um importante espaço para a troca de ideias, de informações, de companheirismo e de geração de lideranças e de parcerias na própria comunidade, né? Então, a gente vê, hoje nós estamos um pouco mais afastados por conta dessa pandemia, mas nos dias de funcionamento normal, digamos, da Horta Comunitária, o pessoal trabalha junto, trabalha unido com o mesmo objetivo, que é produzir alimentos saudáveis e o pessoal se interage, troca uma ideia, compartilha os produtos produzidos, né? Como a professora falou, a gente foi feito um churrasco já algumas vezes para interagir, e compartilhar esse momento, assim, de grande valia, de grande importância para a vila, para a comunidade, né? Então, um somatório de ações benéficas que vem trazendo para todo mundo que participa, seja o servidor, seja alunos, seja a comunidade. Então, vejo que todo mundo ganha com esse projeto sendo desenvolvido aqui na vila, e somente ações, assim, que somam forças, que vão desenvolver a parte do aprendizado coletivo, que a gente consegue ter um ganho total, um ganho geral, e eu creio que esse projeto traz isso, e a gente está sempre em parceria para continuar fortalecendo ele, que ele siga para frente, cada vez ampliando suas áreas de cultivo, ampliando a diversidade produtiva das hortaliças, hortaliças, frutíferas, enfim, tendo esse ganho para todos que participam desse projeto. Então, eu fico feliz em participar, e de contribuição seria isso, deixa eu aberto a palavra para quem quiser fazer algum questionamento, alguma coisa, a gente está à disposição para ajudar a responder também, certo? Obrigado, Patrick. Ótimo, Geraldo, muito obrigado pela contribuição, né? Essa fala é muito importante para a gente perceber, né, a importância e a integração, de fato, como todo mundo já vem dizendo, né, desse projeto envolvendo estudantes, os servidores do Instituto e a comunidade. Eu queria aproveitar ainda os bolsistas, né, que tem um questionamento aqui que eu acho que é bem pertinente, até porque, já que a Isabel convidou quem queira participar como bolsista, né, como é que vocês, bolsistas, conselham as atividades extras com a faculdade, com os cursos de vocês, enfim. Bom, então, eu costumo, né, quando as atividades estavam normais no campus, eu costumava ir no projeto após o período de aula, né, quando eu tinha aula somente no período da manhã, iria à tarde, ou após às cinco. Agora, nesse período de pandemia, estou indo com mais frequência, né, durante a semana. Normalmente, a gente faz os mutirão, né, com o pessoal da comunidade nos sábados, que é um dia que, um dos dias que eles podem mais participar, a gente reúne pessoal e vai fazer algumas atividades na horta comunitária. Então, eu costumo conciliar desta forma, né, após o período de aula, né, no verão também é bom, porque depois às cinco tem mais ou menos duas horas de sol, então tem bastante tempo. e daí sábados, feriados e domingos, já que é um momento mais de lazer, né, antes a Vila Nova, ela não tinha, vamos dizer assim, nenhum ponto de encontro, né, então agora temos a horta comunitária, que a gente pode ir lá no domingo, no sábado, então é mais ou menos nesse formato. Muito bom, Vinícius, muito bom. A Isabel e a Maísa, se quiserem comentar também como vocês conciliam aí as atividades com os cursos de vocês. Assim como o Vinícius falou, como eu faço técnico, né, era em horário integral, então depois das cinco, normalmente a gente mandava uma mensagem no grupo, se combinava, e ia na horta fazer algumas, algumas coisinhas, uma manutenção, ou então numa terça livre, né, à tarde, a gente que não tinha nada, nenhuma atividade, a gente ia lá na horta, e nos finais de semana a gente sempre fazia os mutirões, né, agora com a pandemia a gente procura se combinar para cada um ir sozinho, né, em um dia específico, a gente se combina, tem as, a gente faz a irrigação, né, então a gente combina, cada um tem o seu dia, e também agora com as aulas remotas, a gente consegue alguns dias durante a semana também. Muito bom, Maísa. Isabel, eu ia te perguntar, você está envolvida nesse projeto, está envolvida no projeto da suculenta, está envolvida num monte de projetos, mais as aulas, como é que dá conta disso tudo, Isabel? Então, prof, o projeto da horta, eu estou envolvida desde 2018, né, e o projeto é suculento desde esse ano. No início, na horta comunitária, era mais, era mais, com menos frequência do que eu tinha, né, por causa das aulas presenciais. A gente participava, quando tinha mutirão, feriados e tal, e tinha também ali, quando houve o plantio, a gente tinha os dias ali para a gente irrigar, e cada grupo ficava com um dia, e assim foi sucedendo na horta comunitária. sempre como, quando o Vinícius estava também, que a gente fazia o mutirão com todos os integrantes do projeto. No projeto das suculentas, agora, né, após pandemia, então, a gente ainda está em pandemia, mas o projeto é recente, das suculentas. O que eu faço, antes era sempre, o projeto da horta comunitária era sempre após as cinco, né, quando tinha aulas presenciais ou feriados, e agora, como ficou muito flexível com as aulas remotas, ficou mais fácil lidar com os dois projetos e mais as aulas. Patrick, se me permite, só fazer uma observação rapidinho. Claro, Suzana, fica à vontade. É assim, o pessoal da Milanova, não é? Infelizmente, a gente meio que se atrapalhou ali, achamos que ia ser só o coordenador e o bolsista para falar, mas é fundamental, não é a presença deles, inclusive a gente convidou, não é uma representante ali da comunidade, mas em função de todo o formato, ali, acho que a gente acabou não entendendo direito, ela não está presente, mas, de qualquer forma, o Vinícius é nativo, não é? É da Vila Nova, pode falar também em nome da comunidade, a Maísa também, se eu não me engano, também é da Vila Nova, então, a gente tem os nossos bolsistas que são dali e que eu, a gente vê isso como muito importante, não é? Que isso se enraize na comunidade. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Vinícius, em nome da comunidade? Bom, em nome da comunidade, eu também queria falar que a horta, ela não serviu somente como um ponto de lazer, mas como também, como todos sabem, a realidade da comunidade, sendo uma comunidade carente, ela serviu para aproximar a prefeitura, né, da comunidade, como, por exemplo, a questão da água, sempre foi um problema muito grande para nós, a comunidade, para ter acesso a uma água de qualidade. Então, junto com o projeto da horta comunitária, foi feito um abaixo-assinado e tudo mais, e conseguimos, então, uma água da Samai, tratada, tudo correto, para a comunidade. Então, eu vejo também como um ponto de aproximação, né, da prefeitura e comunidade. Sem contar, na questão da alimentação, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que está complicado ir ao mercado e tudo mais, então, temos verduras, legumes na horta, onde todos os participantes, né, conseguem ter acesso, que facilita bastante, né, então, eu acho que seria isso no momento. Muito bom, Vinícius, muito bom. bom, a gente vai agora, então, vamos dar andamento com a questão, os questionamentos que foram enviados ali no chat, tá, então, deixa eu ver aqui, a primeira pergunta que a gente tem da Uzevane, Maica, né, diz ali, boa noite, o material de apresentação será disponibilizado, né, então, foi colocado aqui pelo pessoal do grupo, né, que coordena o trabalho, se o professor ou o bolsista mandar para o pessoal do CGEX, vai ser disponibilizado no grupo do WhatsApp, aquele que vocês recebem as comunicações, tá, então, essa primeira pergunta da Uzevane. Aí, a pergunta 2, a professora Suzana mesmo pergunta aqui, né, como está o processo de certificação da horta? Então, acho que essa pergunta fica mais direcionada ao professor Streck. Boa noite, então, a certificação, na verdade, tem que ver a legislação que uma certificação seria possível, né, eu não vi a legislação como ela seria possível, a certificação é uma regra muito rígida, né, para ser certificação, não sei se o Vinícius já pesquisou sobre a certificação, porque ela é um, tem que procurar um local que possa ver a certificação, mas vi muitas certificações que, se o CNPJ com, por exemplo, nas famílias é cruvida, então, tem a certificação, então, existe uma cooperativa que conseguiram certificar, e tem uma família, minha professora Suzana elegou que a família tem certificação, a Vila Nova tem um CNPJ, como é que fazer para a certificação, não sei exatamente, mas acho que seria esse caminho para a certificação. esse detalhe, por enquanto, no momento, eu não posso responder a essa questão. Então, só complementando um pouco a fala do professor, eu entrei em contato, né, com a rede Ecovida para a certificação da horta comunitária, e, então, eu estou no aguardo, no momento, de alguns parâmetros, né, para ver se a horta se encaixa no, em todos os padrões ali para conseguir uma certificação, visando que é um processo, né, complicado, não é também, assim, de uma hora para outra, né, leva um tempo a se enquadrar nos padrões que eles pedem, então, a gente está, está tentando seguir o caminho para ver se conseguimos, né, a certificação da horta comunitária, e, acho que é isso, então, é pela rede Ecovida. Perfeito, obrigado, Vinícius, professor Streck, temos aqui agora a terceira pergunta da Daniela Formiga, quais tratamentos utilizados pelos integrantes da horta quando surge alguma praga ou deficiência nutricional? Acho que eu estendo essa pergunta, o Streck ou o Vinícius, né, fica à vontade para responder. O Vinícius está trabalhando direto, no início a gente teve bastante problemas, né, com o manejo do solo, pH muito ácido e tudo mais, então, foi feita a correção com calcário, e a gente está utilizando no momento a questão de adobação, um adobo orgânico, né, aviário de peru. E a questão de manejo de pragas, a gente, eu costumo utilizar e a comunidade, produtos mais homeopáticos, né, no ataque de formiga, no começo também a gente usou algumas iscas e agora a gente está utilizando, né, o processo de inseticida homeopático. A questão de lagartes e tudo mais, a gente faz algumas caudas caseiras também, né, a base de fumo de corda, maricai e tudo mais, e acho que era isso. Em questão de nutrição, a gente não não teve, assim, agora, né, com o andar do projeto, grandes problemas. No início, foi um solo, como era um solo de pastagem, de potreiro nativo, então era um solo bem precário, mas a gente vem trabalhando bem a questão do solo, como agora, nesse momento, alguns canteiros estavam parados, a gente fez uma semeadura de um premix, né, com várias forrageiras, na questão de trabalhar esse solo, nape votante, para conseguir descompactar mais o solo, a aveia preta, a aveia branca, para dar uma cobertura de solo e tudo mais, e resgatar alguns minerais ali, né, e adicionar uma palhada, então, eu acho que seria isso. Professor, teu microfone está desligado, eu acho. Sim. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone, vamos à pergunta, então, aqui, né, repetindo, pergunta 4 aqui, a Steph Ricken pergunta, como funciona a distribuição dos alimentos produzidos na horta? E esse também era um questionamento meu, né, que colheu vocês saberem. Então, os, a distribuição dos alimentos é assim, a gente, no momento, tem, tem utilizado de, tipo assim, as pessoas que participam, né, os moradores, alunos e tudo mais, utilizam depois, né, da colheita ali do que a gente foi plantou, então, quem planta, colhe, vamos dizer assim, então, quem participa conosco das atividades da horta comunitária colhe isso para si, né, pode utilizar para o seu benefício. O excedente, o que sobra, a gente, algumas vezes, fez a venda, né, para utilizar, depois, para a compra de sementes, para a compra de adubro e tudo mais. Então, resumidamente, seria assim, as pessoas que participam da horta comunitária utilizam, né, os produtos ali, e daí, os integrantes de fora, né, a gente faz, daí, a venda dos kits. mas para a comunidade, só uma, mas para a comunidade, Vinícius, ali, também vocês, é um preço diferenciado, não? E, às vezes, quando tem sobra, vocês doam para a comunidade, já ocorreu isso, não? É, não, sim, a gente também faz algumas doações, né, e, e, claro, é um preço, na verdade, né, como não tem certificação, não tem nada, é só mais para, para custeio de compra de sementes e tudo mais, então, é um preço bem acessível, né, como foi falado anteriormente, a gente fez um kit orgânico, que foi dois pés de alface, mais um molho de tempero, e um, acho que rúcula, não lembro certinho agora, por cinco reais, então, vinha muita coisa no kit, por um preço bem acessível. Agora, por último, também, a gente fez a venda de três pés de alface, dois pés de alface crespo, e um pé de alface americana, por dois reais, então, é um preço, né, bem em conta. Qualquer mercado que você for aí, um pé de alface, daqueles pequenininhos feios, na faixa de dois e cinquenta, né, então, o preço está realmente bom. Agora, fiquei com uma curiosidade, Vinícius, quem planta, colhe, beleza, coisa e tal, mas, por exemplo, digamos que eu sou um morador da vila, contribuo na horta, com plantio direto, eu posso ir ali, colher a qualquer momento, ou vocês têm um planejamento certinho, certinho de quando pode ser feita a colheita do que vocês produzem aí? Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, para a organização da horta, então, tudo, as administrações são feitas perante ao grupo, né, a gente nunca decide sozinho, ali, é tudo uma decisão coletiva, envolvendo todos os moradores da comunidade que estão participando do projeto, Então, a gente faz o plantio, geralmente a gente tenta fazer um mutirão para plantio, um mutirão de limpeza, e as manutenções mais simples eu costumo fazer durante a semana. A questão daí, do consumo, a gente sempre, ah, está em época de colheita, então, o pessoal vai indo lá, e eles vão me repassando tudo no grupo, e eu vou fazendo as anotações, né, porque as mudas a gente pega, eu semeio na escola, né, utilizo as estufas do campus ali, do geral, da horta ali, as sementes também, a gente tem umas sementes do projeto, e umas sementes da escola, e daí, então, tem todo um controle dos pés plantados, dos pés que saem, então, atingiu o ponto de colheita, o pessoal, ah, estou indo na horta buscar, e coisa e tal, mas geralmente também é um pouco assim, não é assim, aquela coisa tão rígida, né, também tem, é, a parte do bom senso. Ótimo, muito bom, muito boa informação para saber. Vamos lá, então, temos mais uma pergunta aqui, pergunta 5, do Maurício Anastácio, né, como se deu o processo de organização das lideranças da Vila Nova para esse empreendedorismo? Eu poderia responder essa, ou tentar, pelo menos? Com vontade, Suzana, está com vocês. Então, já que eu, me chamaram aqui para participar, achei que ia ficar quietinha, ouvindo. Então, pessoal, tem que ver, assim, que essa questão das lideranças da Vila Nova, às vezes a gente, né, costuma olhar para as comunidades e só ver o que está faltando, está faltando, mas tem muita coisa boa ali também, tem muita coisa legal que está acontecendo e também tem lideranças ali, não é? Então, o Lelo, que infelizmente não está aqui, é uma liderança ali, não é? E, mas, de fato, eles estavam muito desmotivados, assim, no início, quando a gente começou o projeto, ninguém, assim, nos deu crédito, sabe? Inclusive, nós fomos nas casas, fizemos conversa com eles e tudo mais, e eu acho, assim, que o ponto, aquilo parece que fortaleceu, assim, o grupo, sabe, como um todo. Então, se já tinha ali uma liderança como o Lelo, forte, ficou mais forte ainda. E os outros também foram se tornando liderança, não é? O Vinícius se destacando, a Janete, as outras pessoas ali na vila também, e se envolvendo bastante. Então, nesse sentido que, que eu entendo, assim, não sei se o Vinícius tem outra leitura, ou o professor Luciano. Não. Como é que tu vê, Vinícius? Essa questão das lideranças, concorda com a profe? Tem outra sugestão? Outra? Não, eu acho que seria basicamente isso, né? Então, já é uma comunidade pequena, então, já tem, vamos supor, as pessoas, né, que são mais, vamos dizer assim, líderes na comunidade, né? O Lelo é uma pessoa importantíssima, que faz esse link entre comunidade e prefeitura, então, ele é uma das principais lideranças da comunidade. Então, acho que seria mais ou menos isso. Perfeito. Vamos lá, nós temos mais uma pergunta aqui, né, a sexta pergunta, da Esther, de novo, da Esther, né, de novo. Deixa eu ver, tá, tá funcionando aqui. Como os estudantes, tanto do técnico, quanto da agronomia, podem estar participando do projeto, juntamente com os demais moradores da vila? Acho que também vai em direção àquilo que já antes a Isabel tinha falado, de convidou, né, os participantes, mas, professor Luciano, que hoje coordena o projeto, como que os estudantes poderiam, então, fazer para participar do projeto, se tiverem interesse? Quem buscam? Como é que, como é que procede, professor? Bom, para participar do projeto, conversar comigo, o coordenador, mas os bolsistas, também podem ser um gancho, né, sobre esse projeto. Mas, informações, pede informações, e, então, olha só, uma informação bem interessante, o Vinícius colocou um Instagram, pode visitar Instagram, porta comentária, porta comunitária da Vila Nova, no Instagram, e o e-mail, porta comunitária, porta comunitária da Vila Nova, arroba, gmail.com, esse momento, podem linkar para nós, e o Instagram, pode ver, como a nossa ordem, está tudo que nós temos aqui, apresentar aqui, eu ia botar para vocês, está no Instagram. Então, convido, pessoal, convido, participar da ordem, comentária, que vai para o Instagram, é um momento, realmente, pode a gente conseguir, mais gente, ver que é bom, né, que toda a equipe da ordem, comentária, a gente está brincando ali, porque assim, a ordem, comentária, quando eles faziam um mutirão, lá, tinha um piquenique, eu não sei, acho que era, uma nega maluca, e o pessoal, as crianças, tudo ajuda, e então, integração, essa é uma coisa, gratidão, tão boa, porque viver na ordem, na hora comunitária, vai ser uma calmaria, uma calmaria muito boa, a gente faz um exercício, aquele, pintaram os palanques, para uma terapia, então, vai na ordem, a comunitária, tem uma terapia, e tem, depois, são a parte de, vários mutirões, e o piquenique, senta, faz a grama, então, gente, participado da ordem, a gente vai ver, Instagram, porta, comunitária da Brindanova, é um detalhe, isso que seria interessante, era isso, o professor Luciano, obrigado, a professora Suzana, escreve, também, sim, pode falar, eu queria complementar um pouco, a fala do professor Luciano, quem tiver interesse, né, o comentário está aberto, para quem tiver que participar, tem ali, como o professor Luciano falou, o e-mail, acho que está aparecendo, para vocês, tem o Instagram, que podem estar mandando mensagem, né, e daí eu adiciono ao grupo de WhatsApp, para poder acompanhar as atividades da ordem comunitária, né, até aqui, na imagem que eu tinha mostrado anteriormente, ano passado, a gente teve a participação da Natália, da Daniela, e outras alunas do técnico, que participavam, e estão no grupo conosco, e elas iam, posteriormente, ao período de aula, né, pegaram uma autorização com o professor, que é a coordenadora da ordem comunitária, a professora Suzana, ou o professor Luciano, assinam, né, aí tinha a autorização, e as podias, e participar conosco, né, das atividades da ordem comunitária, isso para o pessoal do técnico, né, o pessoal da agronomia, desde já é mais fácil, então é só entrar em contato, que a gente, então, adiciona ao grupo, e pode participar conosco das atividades. Ótimo, Vinícius, obrigado, né, temos uma outra pergunta aqui, pergunta da Johanna Albuquerque, né, quais os próximos passos para o projeto? Tem perspectiva de articulação com outros grupos de estudo? Professor Strecki. Bom, o projeto, nós temos um projeto que, da pesquisa, incentivar a elaboração de trabalhos de conclusão do curso da, sobre a ordem comunitária. Então, propor pesquisa, um caro de êxito, então, esse detalhe, de pesquisa, e, é a questão, da extensão, fazer um dia de campo para divulgar as ações. O de pesquisa, acho que seria mais interessante, o pessoal gostaria, identificar a elaboração dos trabalhos de conclusão no curso sobre a ordem comunitária. Só que eu vejo que é interessante, são detalhes, que... Bom, esse, relação, bom, essa parte, acho que dentro da pesquisa, esse detalhe. Sobre, como, em outros... o outro grupo de pesquisa, o outro grupo o outro grupo de pesquisa. Patrick. Pode falar, Suzana. Está contigo. Então, pessoal, assim, eu gostaria muito, assim, de ficar, nesse projeto, de me envolver, mas, infelizmente, também ali, eu estou com muitas turmas de aula, e agora me colocaram em outro projeto que eu tenho que coordenar, que é tão desafiante, mais até que a horta, eu acho. E aí, eu não vou ter muito fôlego para estar ali apoiando o pessoal, assim, não é? Então, seria bem bacana que quem tivesse disponibilidade, tempo, assim, e pudesse apoiar o projeto da horta comunitária, né? Apoiar o professor Luciano, apoiar os bolsistas, assim, para que isso se fortaleça, de fato, não é? Claro que a comunidade já está à frente, já pegou, a coisa já está andando, mas é bem importante, assim, o apoio, sabe? E que a gente consiga, ser um exemplo ali para divulgar essas hortas nas escolas, aqui de Santa Rosa, não é? Para contribuir, de fato, ali, com as comunidades e tudo mais. Então, eu acho que seria bem legal, assim, se mais estudantes desenvolvessem, se a gente conseguisse fazer parcerias com cooperativas aqui da região, se a gente conseguisse produzir numa escala um pouco maior e comercializar esses produtos, né? E para isso precisa mão de obra, sabe? Precisa ter estudantes ali engajados, fazendo a coisa, em parceria com a, como é que é a Júnior que tem no campus, a Safra Júnior podia nos ajudar também. Então, assim, pessoal, é uma oportunidade, tá? De geração de renda, é uma oportunidade de empreendedorismo, e eu, da minha parte, sim, eu vou ajudar, mas de forma mais secundária agora, em função dessas atividades que me colocaram, tá? Não fui eu que me coloquei, acabaram me colocando. Então, seria isso. Não sei se o Vinícius tem algum comentário. Então, só complementando um pouco da fala da professora, a gente, então, tem como perspectiva, né, para os anos decorrentes, seria o processo de certificação da horta, né, conseguir certificar a horta, só que, para isso, a gente teria que ter uma produção mais escalonada e maior escala, né? Então, a gente está precisando, então, de um pouco mais de mão de obra. Eu também faço parte da empresa Júnior da escola, né, a Safra Júnior, e a gente também está tentando fazer esse link entre Safra Júnior e horta comunitária para, num futuro, né, comercializar, então, esses produtos da horta comunitária. Então, só que a gente tem necessidade, né, de uma maior mão de obra, um maior escalonamento de produtos, para, então, conseguir, posteriormente, uma certificação e, né, posteriormente, então, comercializar esses produtos com o selo, tudo corretamente. Então, tem uma questão burocrática por trás desse processo. Então, mas eu acho que, então, a perspectiva, né, e os próximos passos para o futuro seriam esses. Perfeito, Vinícius. Então, de certa forma, você até acabou respondendo a pergunta 9 da Cristiane Miola, né, como funciona a parceria da horta com a Safra Júnior. Então, pelo que eu entendi, ainda está em construção isso. Confere, Vinícius. Isso, isso, está em construção, né, a gente também tem que conferir um pouco o estatuto da Safra Júnior, né, para ela poder comercializar, revender esses produtos, seria isso, a gente tem que primeiro organizar a horta comunitária, né, uma produção mais escalonada e certificada para, para, posteriormente, então, a Safra Júnior conseguir adquirir esses produtos e comercializar. Perfeito, perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, da Juliana Claudino, né, em algum momento buscaram parcerias com as cooperativas de produtores familiares da região? Até atualmente, a gente está tentando reativar, né, a escola e Lelo e outros moradores da comunidade, tentando reativar a associação de moradores da, da Vila Nova, para também conseguir, né, engajar a horta comunitária e a associação, e a gente também fez algumas visitas, né, a gente fez a visita no curso de agricultura com a FIT, e então eu acho que a priori seria isso, a senhora Suzana queria comentar mais alguma coisa? É, nós fizemos uma visita com a FIT, né, com uma cooperativa aqui do litoral de agricultores familiares, uma cooperativa já bem consolidada, não é, e assim, aquilo ali também serviu para estimular o pessoal, né, se engajar no projeto, ver que dava para fazer com os agricultores pobres, assim, super descapitalizados, conseguindo através da cooperativa gerar renda, não é, e inclusive os filhos que fizeram agronomia ajudando os pais em casa, então foi muito legal isso aí. A Copérgia também sempre se dispôs, não é, a nos ajudar, inclusive, compramos material deles, quase também fizemos uma parceria com eles, mas a prefeitura, a gente sentiu, no momento que a prefeitura estava demorando e tal, a gente ia conversar com a Copérgia, mas, assim, a gente não chegou a fazer, a fechar um convênio, enfim, com cooperativas, mas com certeza elas estão à disposição aí para nos apoiar no que necessário for, e eu acho que de agora em diante, sim, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado, Vinícius e equipe, assim, a minha sugestão, no sentido da gente alavancar um pouco mais a horta, sabe, ir para a certificação na rede com vida, que não é gratuita, e alavancar com parceria ali com a Safra Júnior da escola, com as cooperativas, porque senão vai ficar muito, muito limitado o processo, sabe, eu acho que já dá para dar esse passo além, e os estudantes ali podem contribuir nessa, nesse processo de organização, da gestão, né, eu sempre digo para eles, a gente tem que profissionalizar um pouco mais a questão da gestão da horta, não é? Pensar também a questão dos circuitos de comercialização, como que a gente vai comercializar, será que a Safra Júnior seria o melhor, será que via uma outra cooperativa não seria mais interessante, então eu também sugiro para eles como trabalho de conclusão de curso da agronomia, não é? No mínimo dois trabalhos tranquilos tem ali, um trabalho sobre a questão da gestão, se entrar gente nova na horta, e mais alunos, e mais gente, e mais produção, como vai fazer essa gestão? Tem que estudar isso, tem que ver como é que vai fazer isso, e a questão da comercialização, como que a gente aprende com quem já está fazendo comercialização de pequena produção em circuitos curtos, então eu acho que a gente pode estar unindo aí ensino, pesquisa e extensão, não é? E está originando trabalhos de conclusão de curso bem interessante, então fica a dica para vocês. Eu gostaria, então, de complementar um pouco a fala da professora Suzana, né, a gente também vale lembrar que a questão ali dos participantes, né, da horta comunitária, né, a maioria já é um pessoal mais de idade, então por isso que a gente faz esse apelo, né, para os jovens da comunidade, alunos, né, entre outros, apoiar, porque daí o pessoal da comunidade, eles já têm o seu serviço, eles já têm seus compromissos, então eles se envolverem numa atividade, eles têm um certo receio, né, de não dar conta, de sobrecarregar e tudo mais, então por isso que a gente faz esse apelo, né, para as pessoas mais jovens, outros alunos, moradores mais jovens da comunidade, participar conosco ali, para conseguir, então, alavancar a horta comunitária, né, lembrando que ela está em cima de um projeto de um APL, então, que é de um arranjo esportivo local. Então, por isso que a gente faz, então, esse convite, né, se quem quiser participar conosco, a horta comunitária está de portas abertas para receber todo mundo, da comunidade, alunos e tudo mais, parcerias, e eu acho que seria isso. Perfeito, muito bom, Vinícius. Bom, a gente fechou com as perguntas aqui, encerramos as perguntas que foram mandadas aqui ao chat. eu abro agora, né, para as palavras finais, então, aí, dos nossos colaboradores, começando pelo professor Luciano. é muito importante, né, eu assumi esse momento como coordenador desse projeto, que é muito importante para a horta comunitária. do Grato, que a professora Suzana eu assumi esse como coordenador, um aprendizado também que eu tenho sobre, eu aprendi a dar aulas, e não sei se, e, a questão, a, 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 agora parece que o momento está mudando, a gente pode mais ser de casa, porque é uma função. Então, obrigado pela, a, a professora Suzana Vinícius, realmente morou, ele gosta de, muito de, a, 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 essa parte medicinais, não convencionais, né, existe em Orgundra também. Obrigado pela, essa oportunidade, e todos podem só aprender um pouco sobre a Orgundra. Obrigado. Obrigado, professor Luciano. Passamos para a professora Suzana, as últimas palavras, para a gente finalizar, professora. Bom, então, pessoal, eu agradeço, né, a presença de todos. Digo assim, que o professor Luciano não precisa me agradecer, porque ele é uma pessoa, assim, que sempre esteve do meu lado ali, não é? Então, eu que tenho que agradecer, né, porque faz chuva, faz sol, estava lá o professor Luciano, não é? Então, ele mais do que merecido estar à frente desse projeto e ficar, e também é da área dele, eu acho que o senhor tem que, tem que ficar ali, é o seu lugar ali. E, e eu acho que a gente, enquanto instituto, a gente tem que fazer a diferença, sabe? Porque a gente fica só falando, do discurso, que tem que isso, que tem que aquilo, eu acho que a gente tem que colocar as coisas em prática, que uma atitude vale mais que mil palavras, não é? Então, eu acho que isso é importante, principalmente os alunos, os jovens, demonstrar que a gente pode fazer a diferença, sabe? Ajudando a comunidade, construindo uma coisa diferenciada ali, que vai destacar o instituto, que a gente pode mostrar isso como modelo para outros IFES, modelo para outras, outras escolas aqui da região, não é? Só que para isso a gente precisa ter apoio, a gente precisa trabalhar junto, em equipe, não é? Só o professor Luciano, só o Vinícius, como ele comentou ali, a comunidade e aquelas senhoras ali, são senhoras de idade, sabe? Pessoas ali que trabalham também o dia inteiro, daí é difícil, sim. Então, se envolver mais, não é? A comunidade, a escola, a juventude, no sentido da gente alavancar o projeto, né? Certificar a horta, fazer parceria com cooperativa, gerar renda, que a Safra Júnior também possa atuar nisso de forma mais ativa. Seria isso, assim, pessoal, que eu teria que sugerir para vocês. E, da minha parte, assim, no que eu puder, vou estar colaborando, mas, infelizmente, eu não posso dar o passo maior que a perna, não é? Tem outros compromissos aí que me colocaram e que eu preciso dar conta. Mas é isso, agradeço, então, imensamente a todos vocês, os bolsistas, o Vinícius, os alunos e o Patrick, todo o espaço aqui. Muito obrigada. Obrigado, professora Suzana. Convido agora o Vinícius, se quiser expressar as palavras aí para a gente finalizar. Então, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, a gente está aqui falando um pouquinho da arte comunitária, né, da importância que ela teve para a comunidade, né, deixo esse apelo final, né, um convite também para as pessoas que quiserem participar, até professores, que não, né, é um momento de lazer, é um momento de descontração, interagir, né, com o calor humano. O pessoal da comunidade ali são muito acolhedores, eles fazem piqueniques, a gente fez churrasco, né, final do ano a gente fez encerramento com churrasco na horta, foi muito divertido, foi muito legal. Esse ano, né, infelizmente, estamos, né, em uma situação complicada, mas tínhamos projetado também um churrasco em encerramento, com brincadeiras e tudo mais, né, então, talvez, sei lá, um amigo secreto e tantas coisas, então, a gente deixa esse convite, né, quem quiser participar, é um espaço muito bacana, tem muito potencial de crescimento, né, de um arranjo produtivo legal, local, jovens, né, que quiserem ter uma renda extra e tudo mais, é um espaço, né, que pode estar aproveitando, né, então, eu acho que seria isso, né, e agradecer, então, mais uma vez a oportunidade, e acho que é isso de minha parte. Perfeito, muito obrigado, Vinícius. Isabel escreveu ali no chat, né, sua vez agora, pode falar, Isabel. Ah, é pronto, eu vou repetir o que eu botei ali. Agradecemos demais a presença de todos, pela atenção e por toda a contribuição. Esse projeto vai alavancar, e muito, a instituição e a comunidade, que possamos ter mais apoio e mais credibilidade. Gratidão a todos. Obrigada e boa noite. Obrigado, Isabel. Convido agora a Maísa também, para colaborar. Bom, eu queria agradecer, né, ao pessoal da escola, ao pessoal da vila, por essa oportunidade que a gente está tendo, que é de novas experiências, novas amizades, né, a gente fez, a gente ficou muito mais unido, né, com a Horta, e queria dizer que, repetindo as palavras da Isabel, né, a Horta tem muito potencial, e, reforçando o convite, quem quiser participar, nós estamos abertos aí para todo mundo. E é isso. Perfeito. Obrigado, Maísa. Eu, particularmente, aqui, a contribuição que eu tenho a dar é, quem vivencia a comunidade da Vila Nova há mais tempo, né, que acompanha, percebe que a comunidade tem evoluído muito, muito, eu já estou aí há quase 10 anos, e a gente percebe a evolução da comunidade, da melhoria, como até qualidade de vida, e, sem sombra de dúvida, essa Horta comunitária é um passo gigantesco nessa direção de melhorar a qualidade de vida dos moradores da vila, né. E, lembrando, uma parcela significativa dos moradores da vila são o nosso público-alvo da instituição, os alunos, os colaboradores também, tem bastante colaborador que trabalha no campus que é da vila, então, isso tudo só tem a agregar, agregar, fortalecer, desenvolver a comunidade, e até me surpreendeu antes, né, quando a professora Suzana falou uma coisa tão básica e essencial à vida como a água, que era uma dificuldade tão grande, quando chega, muda toda a perspectiva, né, de uma comunidade. Então, parece que a comunidade ganha uma vida nova, uma coisa tão básica e simples que é inadmissível que num país como o nosso a gente não tenha uma condição de fornecer isso a toda a população, que muitos ainda não têm acesso, né. Mas, enfim, fica, então, essa minha colaboração final, tá. Gostaria de agradecer muito a todos os participantes aqui da atividade, né, que mandaram perguntas, que acompanharam. Agradecer também a apresentação maravilhosa do professor Luciano, da professora Suzana, dos bolsistas Vinícius, Isabel, Maísa, né. Parabenizar vocês por esse trabalho maravilhoso, esse projeto fantástico que vocês vêm desenvolvendo e que, não tenho dúvida, vai, sim, como a própria Isabel disse, desenvolver muito a comunidade, o instituto e tudo mais, tá. E, para finalizar, então, só lembrar aos presentes que na quinta-feira teremos a apresentação, então, sobre a indicação geográfica da Pitaia, que vai ser apresentado pelo nosso servidor Elton Pires, tá. Pessoal, finalizamos, então, aqui essa nossa atividade. Não esqueçam de preencher o formulário com acesso à lista de presença, acessem ali no link que foi disponibilizado aqui no chat, possivelmente depois é mandado no grupo também, caso alguém tenha participado e perdeu aqui, tá. Mais uma vez, agradeço aos participantes, tá, e desejo a todos, então, uma boa noite e cuidados aí com essa pandemia, tá, gente. Saúde para todos aí, tudo de bom, tá, e boa noite. E aí E aí E aí